Arararara Adeus ano velho A viagem Eba da manhã Todo mal Ai, meus ouvidos Adeus ano velho Se assustou? Olha, quer sacar? O que você achou que ia acontecer? Bom, mas Feliz ano novo, Timotronfé Feliz ano novo pra que hoje? Nem acabou o ano ainda Sim, mas Só faltam uns sete horas Aliás Cadê o botejão? Foi na pagaria comprar algumas coisas Pra, pa, 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 pa Passeia? Pois é, Timotronfé, tá chegando 1981 Ano novo Na verdade Década nova Mas na verdade a década começou em 1980 É, não, eu acho que 1980 foi só o... Piloto Começa mesmo é no um O zero no contra Tu é grego? Não, mas Não, mas... Pobre país carregador dessa miséria De... Uh, varrendo o lixo Pra debaixo do tapete que é supostamente Passar uma alegria do ladrão Ai, anos 80 Oh, botejão Cadê as compras? Sim Lá na... Na padaria Eu encontrei o sargento refúgio E ele está me ajudando a carregar as compras Ajudar? É o que tive que trazer todo, rapá Sim, o cubo mágico tá resolvido Cê acha que não deu trabalho tirar todos esses quadradinhos e botar no lugar certo? Desmontar dá trabalho Não é só porque agora vocês são... Pobres, porém honrados E eu parei de perseguir vocês que vocês tem que ficar abusando de mim Pois é que eu tô cansando Tá, tá, então tchau Botejão Ei, homem brabo, hein Sete horas depois Botejão Que foi? Cê tá de sacanagem com a gente, não tá? Por quê? Porque olha a miserinha de peru que cê comprou pra cê Hã? Fazer o que, né? Não tinha peru Então o que que é isso? Fazer o que, né? Eu tava com uma pedra no bolso Tinha... Tinha um pardal ali dando sopa, né? É, fazer o que, né? Na foto de peru a gente usa o pardal Cê acha que isso vai encher nós três? Olha, pro botejão No mínimo uns dez desse serve Chôperas Você dá sorte que a gente tá no ano novo e... Eu não gosto de ficar batendo nos outros em data comemorativa, hein? Também é porque eu tô sem pente, né? Mas tudo bem Peraí, gente Olha o relógio lá, olha Vai, vai começar, hein? Vamos, começa a contar, gente Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Ué, cadê? Eu acho que a gente contou errado Peraí, gente É... Do três Três Dois Um E... 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 Feliz ano novo, pat... E... Feliz ano novo, gente E... 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 Vem, pessoal Eu queria dizer algumas palavras Dois minutos depois Acabei Acabei Acabou, é? Bom, gente Vamos começar a fazer as promessas de ano novo Eu começo Bom Bom Eu prometo Que eu vou cumprir minha promessa de ano novo Qual promessa? Essa que eu acabei de fazer, olha E eu já cumpri Nossa Então você merece ser privilegiado Por ter cumprido uma promessa de ano novo Ah, obrigado Obrigado Não preciso de tudo isso Bom Bom Eu prometo Que esse ano Eu vou emagrecer Não Não Mas pra esse ano não vai dar No mínimo daqui uns 20 anos Pra perder isso aí tudo, né? Um pente agora fazer a falta, né? E eu prometo que... É... O mel fica em segredo Ok, ok Vamo, botijão Vamo dormir Mas e o pardal? Cê tá louco? Cê acha que eu vou comer pardal? É... 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 Eu prometo Que... Pra esse ano É... Eu voltarei a ser gatuno Porque afinal Eu reconheço que... Levo bastante jeito pra isso Essa vida de honrado Essa vida de honrado pra mim não funciona Mas eles nunca me entenderiam E o pardal vai cair Eu vou dormir Parado aí Céu Impostora Comente isento Boa tarde Vamos, é melhor que saia daqui Vamo... Saia seu carniceiro Ah... Você quase me acertou Oh não Ah... Oh não Ah... 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 não contavam com minha astúcia veja mais no próximo episódio de o cara que atira nos outros caramba é incrível como que as técnicas de atuação já estão avançadas hein pra eu fazer uma atuação desse nível o que foi botejão não sei, eu tava aqui vendo uma série do um cara que atira nos outros com o Tom Chavons III Tom Chavons III, por que você não chamou eu sou fã desse cara eu vi ele no filme Amores e Canciones no cinema, foi lá que eu dei o primeiro beijo na minha na minha eu entendo esposa é um negócio complicado as vezes botejão que foi oh botejão, para de vazar vazar eu acho que foi o pardal botejão, botejão cê olha o mundo hein botejão mas eu não fiz nada olha só botejão cê acredita que acabou o gás da cozinha ah, cê tava falando do outro botejão ah tá é do burjão de gás mesmo oh oh burjão quer dizer, burjão que foi meu amor bom, eu vou no supermercado comprar outro burjão de gás cê quer que eu compre alguma coisa pra eu sei que cê tá precisando ah, bom deixa eu ver do que que eu tô precisando de uma esteira ah, sim falando nisso eu preciso de um pente isso mesmo, um pente não, 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 não um pente não tudo bem, eu vou trazer um pente não se lascou botejão bem, botejão eu tenho que te confessar um negócio o que? cê não vai ficar bravo? não cê não vai ficar triste? não vai ficar zangado? não não vai se irritar? não não vai se enfesar? não não vai ficar ai, já ficou bravo ai cadê a chimotrúfia com meu pente? bem, botejão mas o que eu tenho pra falar é sério ah então me digue-me me digue-me o que tens para dizer-me pô, mas cê não vai ficar bravo? mas tudo bem pera um pouquinho, chomperas enquanto a chimotrúfia não chega eu vou pegar um garfo não, 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 peraí, volta aqui tá bom, o que cê tem pra dizer? é bom eu queria dizer que putejão cheguei oh 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 me dê aqui me dá, me dá, me dá a sorte ingrata não, 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 vou não diga mais nada Oh e agora com todas as forças Ah, desde o ano passado que eu não faço isso Ui Próxima vez, te uso como um telefone e te encho o nariz de moedas Então, fala lá o que você tem pra dizer Mas é uma notícia muito... Então, sabe o pardal que você trouxe? Sim Eu comi Ah, mas isso não é possível? Porque eu comi Então, tinham dois pardais? Correção Tinham 15 pardais Ainda tem mais 13 na geladeira Então, mas o que eu comi foi o que estava em cima da mesa Ou seja, eu rompei Tá, tá, nós já fomos gatunos Isso é instinto Isso é instinto Instinto selvagem de um gato silvestre Oh, voltei já, eu tô falando sério Então vai, vai, fala sério aí Eu não roubei aquilo por instintos É porque eu quero voltar a ser gatuno Hum Hum Why? What? What are you? How, how do you do? Oh my god, man Faça a mínima ideia do que eu tô falando Então quer dizer que você vai voltar a ser ladrão Bom, fazer o que, né? Essa vida de honesto não é pra mim Então você vai abandonar a gente, é sério Oh, é só você voltar a ser gatuno junto com eu Não Eu Sou pobre Porém honrado A parede caiu Tijão Mas o negócio é o seguinte Eu sou ladrão Mas eu sou honesto Bem Eu sinto que eu nasci pra essa vida Chomperas Ninguém nasce com objetivo Objetivo a gente encontra ao longo da vida Eu já encontrei o meu Há muito tempo Chomperas Não Não nos abandone Por favor É isso mesmo Aliás Eu só me casei com o Botijão Por causa de você mesmo Se você não tivesse sido preso junto com o Botijão Cês nunca iam se conhecer Ele nunca ia conhecer eu E cês dois não iam virar bão Ué, mas O que eu tenho a ver com a história? Não sei Bom, mas o que interessa É que eu dou tchau pra essa vida de honesto Não Adeus Eu irei às ruas Chomperas Não vá Não 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 Obrigado.